Professores e representantes do Sintep aqui de Cuiabá compareceram na Câmara, utilizou a tribuna livre que é destinada para o povo, 10 minutos. O que está acontecendo, professora Helena Maria Bortolo? Tem professor querendo aposentar e não consegue no município? Exatamente. Nós temos um caos instalado na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2017. Mas eu quero dizer de um deles, que é o indeferimento de aposentadorias de 40 professoras que atuaram na função de supervisoras na década de 90, como coordenadoras na atual legislação, e estão sendo impedidas pelo Tribunal de Contas de usufruírem deste direito constitucional. Portanto, nós viemos até a Câmara Municipal para socializar este grande impacto na vida dessas profissionais e dar do equívoco do Tribunal de Contas em negar a aposentadoria para as professoras da rede municipal de ensino. A professora Laura Vasconcelos também utilizou a tribuna livre aqui da Câmara para fazer essa reivindicação e ao mesmo tempo fazer uma denúncia, né? Tem professor querendo aposentar e não consegue. Isso. Nós somos professoras da rede municipal há 30 anos, né? Cumprimos a nossa obrigação na sala de aula e fomos pegas de surpresa este ano, em maio de 2017, quando tantos outros foram aposentados na mesma condição, com impedimento da nossa aposentadoria. Nós temos direito à aposentadoria especial porque a lei do município é clara. O professor, estando na condição de supervisor, coordenador pedagógico, professor e diretor, ele tem direito a esse benefício. E nós, infelizmente, tivemos esse impedimento por conta de uma má interpretação, de um equívoco por conta da nomenclatura. O supervisor escolar, na década de 90, quando nós tivemos o primeiro prefeito, Dante de Oliveira, e o conselheiro Walter Albano como secretário de Educação, e depois Roberto França. E hoje, atualmente, o coordenador pedagógico, ele tem a mesma função. E nós contamos, Roberto França, com seu apoio, porque o senhor conhece a nossa realidade. O senhor sabe que nós desempenhamos a nossa função pedagógica durante todos esses anos dentro de uma unidade escolar. Enquanto presidente da Comissão de Educação dessa casa, nós temos a obrigação de recepcionar todos os pleitos que chegam aqui dentro do tema da área da educação e trabalhar na defesa do interesse, dos marcos legais estabelecidos, daquilo que é interesse dos profissionais da educação. Nesse caso, especificamente, surge num momento bastante desconfortável um parecer que impede a aposentadoria de aproximadamente 40 profissionais da educação do município, que laboraram, se dedicaram ao longo de mais de 25 anos e que fariam direito à aposentadoria especial, tal como vários profissionais que também exerciam a função de supervisores receberam aposentadoria com pareceres de controladoria, de procuradoria, enfim, dentro dos marcos legais distentes. Infelizmente, a legislação vigente deixou uma lacuna quando fez a transposição da função de supervisor para coordenador pedagógico e que cria esse desconforto hoje a esses profissionais. Nosso trabalho vai ser de buscar sensibilizar o Tribunal de Contas para que o prefeito municipal, para que o Cuiabá Preve possa agir dentro de uma legalidade. Nós entendemos que, nesse momento, o prefeito Manuel Peiro está impedido de promover essas aposentadorias por força de um parecer, mas nós vamos tentar sensibilizar e mostrar através de especialistas que a atividade que exercida pelos supervisores à época, ela é análoga, ela é exatamente igual às atividades exercidas pelo coordenador pedagógico que sucedeu o supervisor e que não é justo hoje o impedimento da aposentadoria especial e a esses profissionais que tanto se dedicaram à educação do município. Obrigado.